Olá, eu me chamo Isaíra e faço parte do Ministério Integro, que é o grupo de jovens da IBNO. Se você ainda não segue nosso canal, convido você a se inscrever e acompanhar todos os nossos estudos que temos feito. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro do Tim Keller, nomeado Nascimento, Casamento e Morte, Como Encontrar Deus nos Eventos Mais Significativos de A Vida. O último capítulo abordou o novo nascimento. O capítulo de hoje falará sobre o crescer na graça. Uma vez que somos convertidos, que somos novos convertidos, uma vez que nascemos de novo, como podemos crescer na graça divina? Pedro, em sua segunda carta, fala de crescimento espiritual. Tanto nos versículos iniciais, quanto nas declarações finais, ele nos estimula a crescer na graça. Em 2 Pedro, no capítulo 1, dos versículos 3 ao 9, diz o seguinte Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé à virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. E em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, fala o seguinte Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e sempre. Amém. O crescimento na graça, ele é possível, gradativo e essencial. E como ele é possível? De acordo com 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 4, o crescimento na graça, ele é possível por meio das preciosas promessas, as promessas do Evangelho. E por meio delas, nos tornamos participantes da natureza divina. Quando recebemos o Espírito Santo, por meio do novo nascimento, também recebemos a identidade de Cristo. Isso significa que o amor, a sabedoria, a veracidade, a justiça, a misericórdia e a bondade de Deus são impressos em nós. Os encorajamentos da Bíblia para que os cristãos se tornem semelhantes a Cristo partem do pressuposto de que nasceram de novo e são participantes da natureza divina. Quando o Novo Testamento ensina a amar o seu próximo como a si mesmo, ele quer dizer, alimentem a nova natureza dentro de vocês para que possam amar seu próximo como a si mesmo. É preciso nascer a fim de crescer. Mas para que haja crescimento espiritual, é necessário que haja nascimento espiritual. Além de possível, crescer na graça é gradativo. É como o processo natural do desenvolvimento de uma criança. Ninguém deixa de ser bebê e se torna um adulto independente em algumas semanas ou meses. É um processo gradativo. É importante lembrar também que, assim como crianças em fases de crescimento, cristãos em fases de crescimento apresentarão várias diferenças individuais. Alguns chegarão a Deus com um histórico de dificuldades, sofrimentos e problemas de caráter muito maior. Por isso, embora o progresso na vida cristã seja sempre gradativo, acontece também em um ritmo diferente para cada pessoa. Portanto, o crescer na graça, além de ser possível e gradativo, ele é essencial. Quando entendemos a graça, ela começa a mudar o nosso coração e alimentar a nova pessoa que Deus está formando dentro de nós. É um processo que acontece de dentro para fora. E o resultado é verdadeira paciência, gentileza e mudança de comportamento. E eu pergunto a você, como que você está crescendo? Como um monte de pedras empilhadas ou como uma criança que vai crescendo aos poucos e amadurecendo? Como já tinha dito, o crescimento na graça, ele é possível, ele é gradativo, ele é repleto de graça e ele é essencial. Então, como podemos identificar que há um processo em andamento de crescimento na graça? Nosso crescimento, por vezes, será mais rápido e forte. Mas, por outras vezes, será mais lento e fraco. Contudo, ao longo do tempo, acontecerão avanços. Haverá cada vez menos egoísmo. Haverá cada vez mais o desejo de compartilhar sobre Cristo. Haverá cada vez mais perdão. Haverá dependência cada vez maior da sabedoria de Deus, nos momentos altos e baixos e nas circunstâncias da vida. Haverá cada vez mais amor. Amor crescente por pessoas difíceis de amar, disposição de envolver-se com a comunidade e amar o próximo. Haverá cada vez o amor crescente por outros cristãos, que não apenas aqueles que são parte de sua tribo específica. Você consegue perceber esse tipo de mudança em sua vida? Você tem sentido essa nova sensibilidade, identidade, esses novos hábitos? Tenha certeza que, se você é um novo convertido, alguém que nasceu de novo, isso irá acontecer. Às vezes, de modo lento, mas certo, que eles devem se desenvolver em seu interior e transformá-lo. Em João 19, quando o corpo de Cristo ainda estava na cruz, Nicodemus e José de Arimatea, dois homens membros do conselho de líderes dos judeus, ricos e bem-sucedidos, eles pedem o corpo de Jesus, o removem da cruz, e tomam todas as providências e cuidados necessários para preparar o corpo para o sepultamento. Esses dois homens, eles agiram com coragem e humildade. Coragem, pois, quando o líder de um movimento era executado, ninguém queria ser um de seus seguidores. E humildade, porque essa tarefa de preparar o corpo, de tomar as providências, era destinado apenas às mulheres e escravos por ser considerada uma tarefa impura. Então, isso significa que algo extraordinário e radical havia mudado no comportamento e nas atitudes de Nicodemus, por exemplo. Sua identidade como um todo havia sido desenraizada e replantada em um novo solo, o solo do Evangelho. O paradoxo do Evangelho consiste no fato de que aqueles que reconhecem sua fraqueza absoluta se fortalecem imensamente. E somente quem perde a sua vida, na verdade, a encontrará. Por fim, Tim Keller traz um trecho do livro do C.S. Lewis, O Cristianismo Puro e Simples, que diz o seguinte. Esse princípio está presente na vida toda, de alto a baixo. Renda-se e você encontrará a sua verdadeira identidade. Perca a sua vida e você a salvará. Sujeite-se à morte, à morte de suas ambições e desejos mais estimados, diariamente, e à morte de seu corpo no fim. Sujeite cada fibra de seu ser e você encontrará a vida eterna. Não retenha nada. Nada do que você deixou de entregar será verdadeiramente seu. Nada em você que não morreu será ressuscitado dos mortos. Olhe para si mesmo e você encontrará, em longo prazo, somente ódio, solidão, desespero, fúria, ruína e decadência. Mas olhe para Cristo e você o encontrará, e com ele, todo o restante. Que Deus te abençoe.